Estamos de volta com a dica da semana. Para você que gosta de atividades ao ar livre ou de bicicleta, é hora de juntar essas duas coisas e conhecer o voo de bike, que acontece quase 13 vezes ao ano aqui no estado do Paraná, nas cidades vizinhas de Umarama. Confira agora este evento que é um sucesso. Hoje nós vamos falar sobre o voo de bike, que é um evento que acontece aqui em Umarama para o pessoal do mountain bike, para quem gosta de pedalar, seja iniciante ou até o avançado. E eu converso agora com o Jefinho, que é secretário de esportes aqui de Umarama, que organizou esse belo evento. E vamos saber um pouco como é que foi o sucesso desse evento. Jefinho, eu quero saber quantas pessoas participaram. Clarice, nós tivemos aí cerca de 800 ciclistas de toda a nossa região noroeste do estado e também dos nossos estados vizinhos, como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Ou seja, o evento cresceu muito, né? Desde quando ele acontece? Ele acontece desde 2013. Iniciou-se primeiramente em Umarama, este e a norte. E após até mesmo a ascensão da bicicleta hoje, que é nacional, nós então organizamos e montamos um caderno de procedimentos e foi então ofertada a ideia para outros municípios. Então hoje o evento acontece em 13 etapas. Até para o ano que vem nós já estamos com ele todo planejado. E 13 cidades então cediam o voo de bike. Certo. E o trajeto, qualquer pessoa pode participar, né? Desde o iniciante até o mais avançado. Sim. As crianças têm um termo de responsabilidade na qual ele tem que participar junto com os pais e também é livre para todas as idades. Basta a pessoa escolher o trajeto que ela quer percorrer. Até porque nós temos dois a três trajetos por etapa, dividido em 20, 35 e 50 quilômetros. Então daí a pessoa escolhe o qual que ela quer participar e se diverte pedalando. Que legal! E essa história do voo de bike, de afim, como que nasceu esse evento? Porque eu sei que tem o incentivo também da cidade que o pessoal pedala durante a semana, né? Sim. Em Uarama, especificamente, nós temos a pedalada noturno, que é o ponto inicial para todo e qualquer ciclista do nosso município para vir participar. Pedalada noturna acontece todas as terças e quinta, às 19h30 com saída da Miguel Roçafa. Mas daí o voo de bike, que é uma atividade que acontece em trilhas, de encontro à natureza, ele iniciou-se primeiramente de uma simples brincadeira, que na qual a minha família toda mora em Cianorte. Então, num determinado dia 3 de março de 2013, eu não tinha ido ainda neste ano para a casa da minha família, então resolvi ir. E então, umas semanas antes, liguei para o pessoal que pedala lá, se eles iam fazer um pedal no sábado da tarde, no dia 3. Eles falaram, nós vamos fazer. E nisso, convidei mais alguns amigos, ó, estou indo para a casa da minha família para passar o final de semana e vou pedalar. Ah, eu também vou, também vou, também vou. Nisso, nós criamos um cartazinho e, na época, colocamos ainda no Orkut. E com o nome, voo de bike. Primeiro voo de bike. E nisso, daí, então, nós conseguimos reunir 130 ciclistas, que vieram de Maringá, de Paranavaí, de Cianorte, de Cruzeiro do Oeste e de Umarama. Só de Umarama, nós fomos em 42 ciclistas para lá. E ali, então, foi o start, o ponto inicial. E, é claro, hoje é um evento que solidificou a nível de Estado. Até também, em algumas etapas deste ano, o próprio governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo, nos auxiliou também com recursos financeiros para a sediação da etapa. Então, ficou uma brincadeira muito séria e de uma responsabilidade ainda maior. Mas, assim, quanto mais organizado, para nós, você também é ciclista, para nós, enquanto ciclista, se torna mais prazeroso em participar. Certo. E esse ano, o Maringá trouxe um desafio diferente, né? Que foram as trilhas. Como que foi essa ideia? Sim. Por conta disso mesmo, que os ciclistas, eles querem sempre mais. Nossa região é do Arenito Kaiuá. Resumindo, muito areião, muito areião mesmo. Então, nós teríamos que fazer algo diferente. Então, nós levamos o pessoal para o meio do mato. Então, encontramos algumas trilhas ao redor do nosso município e nós levamos, então, o pessoal para que não ficasse só no nosso areião. Porque, para nós ciclistas de Umorama, é fácil você pedalar no Areião, porque é o solo que a gente tem no nosso dia a dia, para a gente praticar a nossa atividade que a gente gosta. Mas, para quem vem de fora, se torna um pouco mais dificultoso. Então, por isso, nós levamos, então, para as trilhas. E todos os 800 ciclistas que aqui vieram, é sair nos satisfeitos com o evento. Você mesmo pode falar. Grande aventura. Logo, logo, você vai conferir aí nas imagens do meu passeio também, porque eu filmei o meu passeio. Já vim para 2017, já está confirmado, vai ser Valdi Bike. Sim. A nossa etapa será no dia 19 de novembro. Acontece a etapa de Umorama. Nós temos ainda esse ano a etapa Araruna, que acontece dia 11 de dezembro. As inscrições já estão abertas. Os ciclistas que quiserem participar, é só acessar no próprio Facebook, Circuito Valdi Bike, etapa Araruna, para fazer a sua inscrição. E também, a primeira etapa do ano que vem, será na cidade de Alto Piquiri. Um município que está entrando, vai ser o primeiro ano que eles estarão sediando a etapa. E quem for participar em Alto Piquiri, vai conhecer as belezas naturais de Alto Piquiri, que é o Salto Piquiri, a Cachoeira do Pinhalzinho e também o Apertado do Rio Goiiri. Nossa, que legal. Ou seja, aventura tem de monte. Só basta a pessoa não ficar dormindo no domingo e ter disposição e vir pedalar com a gente. Isso daí. Para quem quer treinar durante a semana, é só participar da pedalada noturna. Isso. O nosso ponto de encontro é não só na pedalada noturna, Laís, mas hoje, de segunda a sexta, o ciclista pode chegar até a Praça Miguel Roçafa a partir das 19 horas, que vai ter ciclista lá, indo pedalar para algum lugar. Certo. Todas as terças e quintas acontece a pedalada noturna, né? Que é o start inicial aí, para quem quer começar a pedalar. Certo. Para quem quer se enturmar também, né, Júlio? Justamente. Até porque, na nossa equipe de trabalho do Vodbike esse ano, nós estávamos envolvidos em 120 ciclistas. Deu morama. Todas as pessoas que começaram uma amizade por conta da bicicleta. Então, até brinco, assim, que a bicicleta, ela vai além da atividade física. Mas, sim, ela também transmite ao companheirismo e alegria, né? A gente se sente bem em fazer parte desse movimento. Que legal, então. Parabéns para o Vodbike. Você está convidado para participar das próximas etapas. Confira agora as imagens do evento de 2016. A gente se sente bem. 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 A gente se sente bem.